E esse é o meu vlog de Arraial do Cabo. Eu sou Jovillella, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu compartilho trilhas, viagens em lugares que vale a pena conhecer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita aí para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Bora lá comigo! Enfim, eu consegui um day off, uma segunda-feira ontem, trabalhei pra caramba e aí, olha só, a alegria de pop dura pouco mesmo, olha só como é que tá o tempo. Fechado, fechou o tempo aqui. E, infelizmente, queria que o dia tivesse, né, a semana inteira fez um sol danado, hoje o tempo tá assim, parece que vai chover mesmo, até já deu uma chuviscada, mas enfim. A intenção é mostrar como é que tá Arraial do Cabo fora da temporada. Vamos ver o que vai dar pra gente mostrar por aqui. E aí 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 GPS jogou a gente aqui numa rua sem saída? Aí tô aproveitando pra fazer esse take dessa vista aqui da Praia Grande Dia nublado, mas a gente não vai tentar chegar no Pontal do Atalaia Dia nublado, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai tentar chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, mas a gente não vai chegar no Rio de Janeiro, É uma segunda-feira, enfim, a gente conseguiu subir aqui no local para ter o acesso às praias do Pontal da Atalaia E foi cobrado ali o valor mesmo que estavam dizendo nos vídeos aí que eu vi no YouTube R$20,00 para estacionar Agora a gente está procurando aqui onde a gente vai parar A gente parou aqui no local onde a gente... Nós já chegamos tarde também, até por conta de que estava um tempo chuvoso, nublado para chuvoso E aí o moço falou ali que a gente ficou estacionado bem longe ainda da escadaria Vamos lá, aí uma meia hora de caminhada E olha que andamos pra caramba de carro aqui nesse morro Então é bem distante mesmo o acesso E aí Gente, cada passo que a gente dá aqui é um visual É uma vista que a gente tem Esse lugar é deslumbrante Bom dia Tem que ficar com a bolsa aí se você não quiser, tá? Ah, tá Tchau 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 Então chegamos aqui em uma das praias do Pontal da Atalaia Aqui no último acesso aqui da escadaria E é esse visual incrível aqui A areia é tão clarinha E a água também Chega a arder os olhos, né? Ah, infelizmente a maré tá alta Não vai dar pra ir lá Lá naquele canto Tem gente tentando atravessar Pra poder tirar foto na Gruta do Amor Eu acho que não vai ser possível ir Sente, sai dessas pedras Acho que incrível aqui Acho que fazer umas fotos aqui Tá geladinho, mas tá esquentando Gente, a pessoa gravando com o celular É complicado, né? Tem que botar o fone Só espero não cair nessa água aqui Eu queria mostrar aqui pra vocês Gente, isso aqui é muito bonito É muito clarinho essa água É uma coisa fantástica E hoje a água não tá muito gelada Não sei se podia tá nublado Tá uma delícia Quero mostrar aqui pra vocês Gente, olha isso Olha essa transparência Mesmo um dia fechado como esse Um dia nublado Cara, não é à toa que a Real do Cabo É tão famoso, sabe? Porque assim A gente vai em muitas praias Mas essa areia branquinha Essa areia branquinha Ui, gente Agora a onda bateu aqui Essa areia branquinha Ela dá essa tonalidade toda Aqui pra água Eu queria conseguir chegar ali Do outro lado Mas a maré já encheu muito Eu queria chegar ali Pra poder ver se eu achava a gruta Vamos ver se tá muito fundo pra ir lá Então, aqui é chamado de Prainhas do Pontal Porque são várias praias Quando a maré tá baixa, né? Aí você acessa por aqui mesmo A gente me sola Que agora esse horário A gente nem olhou tábua Porque eu tinha que aproveitar o dia Do meu day off E aí acaba que a gente não olhou Essa tábua de maré E tá alta Então eu não vou conseguir ter acesso Às outras praias ali Então, por enquanto A gente vai ficar um pouco Por aqui mesmo Nessa praia Uau! Tá aumentando as ondas, tá? É melhor a gente ir pra lá E aquela praia lá é melhor Durante a praia Mas não tem onda, né? Mas não tem onda, né? Aqui tem umas rochas com essas fendas aqui São muito incríveis Aí o pessoal aproveita pra tirar foto Essa daqui ainda deu pra gente tirar essas fotos Mas... Acho que dessa praia Hoje é isso, gente Não dá mais pra gente tentar ir pra lá Teria que esperar a maré baixar E aí a gente vai seguindo aí No meu day off E vão me acompanhando aí A gente vai dar um pulinho aqui no mirante do pontal Pra mostrar a vista aqui pra vocês Nossa, gente Lugar sensacional aqui Esse ponto pra apreciação Olha isso Tchau! 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 A gente bateu uma fome brava E aí a gente parou nesse local aqui Pousada Vista Turquesa Pra gente almoçar Vamos ver se a gente consegue uma vista legal aí Então, gente, essa área aqui da pousada Mas eles permitem a gente vir aqui filmar Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um lugar aí que dá pra recomendar, um risoto delicioso. Eu já falei que eu sou suspeita. Onde eu vou, eu como risoto, porque eu adoro. Então fica a dica aí. Quem estiver passando por aqui em Arraial, Pontal do Atalaia, tem esse restaurante que faz parte aqui da pousada, tá bom? Ó, gente, aqui também em Arraial do Cabo. Agora tem aqui a Rua das Pedras, esse lugarzinho aqui. Eita! Esse lugarzinho aqui pra tirar foto, instagramável, né? E aqui, olha, é bem menor, claro. Mas é bonitinho. Uns locais aqui pra café. Uns lojas aqui de roupas, biquinis. Ah, que linda! Boa tarde! Tá quase tudo fechado esse horário. Uma segunda-feira. Duas e pouco da tarde. Um dos bolsos aqui, olha. Um dos bolsos aqui. Um dos bolsos aqui. Que gracinha, um lugar para fotos. É isso, gente. Essa é a Rua das Pedras de Arraial do Cabo. A gente vem de passeios. Olha, gente, quando eu fiz aquele outro vídeo aqui de Arraial, deixaram os cards aqui para quem não viu, estava acontecendo a obra aqui desse mirante da praia, da prainha, né? Prainha de Arraial, que fica lá embaixo. Que é esse espetáculo aqui, essa água incrível. Agora vamos dar uma olhadinha ali no mirante. Aqui eles concluíram essa obra do mirante. Boa tarde. A visão do paraíso, gente. Essa areia branquinha, um espetáculo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse day off comigo, ou parte desse day off comigo. Se você gostou, não esquece de deixar um like pra gente, tá bom? E se ainda não é um inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigada, gente.